Música Clarinha saiu pra patear com a vovó Luísa Foi visitar o padre Joaquim O padre deu parabéns, que lindo nome você tem Era o nome de uma santa que tinha o coração de criança Amava Jesus com alegria Seu nome era Clara e morava em Assis Rezava todos os dias, como eu era feliz Santa Clara é muito linda, quero que seja minha amiga Clarinha passou a rezar também E o Zandinho dizia amém É ae Música 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 Música